Música Voltamos aqui com os vídeos Ficou o tempo para você postar vídeo Agora voltei com um joguinho de massa Tinha um tempinho que eu já tinha começado a jogar ele Porque eu estava testando o celular E agora Resolvi baixar o gravador Quando eu volto a gravar os vídeos Não, já que demorou não abrir Vou dar uma pausa aqui Não, se eu estiver abrindo Aí eu volto com o vídeo Voltei com o vídeo O jogo que Já abriu Eu vim aqui na configuração dele Vim aqui e tirei o som Porque o somzinho é muito chato E aqui eu estou no nível 29 E aqui eu estou comprando algumas missões E eu quero terminar esse jogo Ou seja, zerar ele Com vocês acompanhando Com vocês acompanhando Vocês acompanham o canal Agora vamos aqui jogar Quando eu iniciei o jogo Nossa mãe Eu não conseguia jogar direito Mas é que eu já topei treinado Agora eu consigo Mais ou menos ainda Mas é que eu consigo Eu vou botar o mundo na minha mão E nós vai dar um olhador pela cidade Eu estou um pouquinho gripado hoje E aí cabrão 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 Eu nunca sei que a oi Para poder pegar Eu risco só pegar esses oi Aqui Mas é um vídeo pequeno mesmo Só Só para avisar que estou voltando Com os vídeos do canal J officer Rapaz Pô eu não completava os oi Não tem problema não Agora aqui vou colocar para Aqui vai, aqui não tem como, aqui também não, deixa eu ver aqui, aqui tem, aqui não tem, aqui precisa capturar o, aqui precisa de mais ingredientes, aqui é o chefe, ou mais ingredientes, é caro, é claro mesmo, então eu vou dar pausa no vídeo, assim que esses tribunais aqui, voltar, assim com outra vez, aí eu volto com o vídeo, pronto aí, já recarregou todo, bom, recarregou não, já acabou os minutos, vou te esperar mais 9, ah não, tem um pouco que já encontrado, meu vou nesse, e cada nível eu quero que você esteja acompanhando, bom, espero que eu consiga gravar o vídeo, né, você está acompanhando, a cada nível até zerar o jogo, opa, cara não, vou ter que esperar um pouco, ai é, vai ficar, nossa mãe, até aqui, nossa, consegui pegar, tem uns negócio aqui, pô carai, fugiu, nossa não, não pode fugir não, vamos fugir, uma missão correta, vamos ver o que que eu vou ganhar, tá bom, faço coisinha boa também que ganho, até vez que eu não ganho mais, oh, joguei dois, joguei demais, isso aqui só um, só basta, oh, 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 nossa mãe, consegui pegar, hum, eu já vi aqui, oh, bichinha, fugiu, é ruim quando foge, pô, pelo menos mais pra vir, consegui pegar, mais espertinho, por aqui, isso aqui é a missão, deixa eu ver aqui, que não é mais colocar isso mesmo, esse aqui é a missão também, é gente, então o vídeo foi esse, é, espero que vocês estejam no próximo vídeo, que vai demorar, vai poder encontrar que eu sei, não sou muito feliz, que eu vou ficar esperando, a gente vai ver, eu espero vocês estejam no próximo vídeo, que é chuva, eu vejo que vocês estejam no próximo vídeo, mas vem me chamar na tua vida, você tá fodida a Santa Margarida, toma a inatividade, vai ser, por favor, vamos falar. Briga toda a mente vulga, quando a gente volta a gente dança a wig